É uma sexta, não é essa outra, vou rezar uma missa em ação de graças pelos dois anos e meio, quatro meses mais ou menos e envio para a nova missão dos estudos que vou fazer. Então nesse dia vou rezar essa missa às sete da noite, só nesse dia dia 29. Então terá a presença de outros sacerdotes amigos, também algumas pessoas de paróquias que eu passei. Então vamos juntos agradecer a Deus por tudo que fizemos juntos. Nada que o padre faz é sozinho, como na sua casa, para você fazer, você conta com a ajuda de muitas pessoas. Alguém tem que tomar o passo à frente, que é o papel de quem está à frente, mas a colaboração e a motivação de uma comunidade, ela caminha sempre melhor e dá os seus passos mais firmes quando caminhamos juntos. Então tudo o que fizemos, coisas visíveis que são essas aqui, as reformas, mas o meu objetivo não é fazer reforma, nunca foi esse, na verdade. O objetivo é que a gente possa reformar sempre o nosso coração. E eu fico muito contente de perceber que nós todos, me colocando até em primeira pessoa, que eu me senti muito restaurado, estando aqui na paróquia, e essa missa então não será a missa de despedida, será a despedida só quando nós vamos para a vida eterna. Será uma missa de ação de graças, de envio para a missão. Me veio o coração aquilo que o Papa pediu, quando ele foi eleito, o Papa Francisco, ele quebrou o protocolo, e em vez dele dar a bênção, ele disse, rezem por mim. Ele inclinou a cabeça, o povo rezou por ele, depois ele deu a bênção e continuou o seu pontificado. E a nossa missão, o Padre Diocesano, ele é parte do povo de Deus, ele sai do povo de Deus para se formar e volta ao povo de Deus. Então essa missa será importante. Reforço já 29, sexta, às 19 horas. E o novo Padre, já está nomeado, graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor da Mestre, que envia os operários. Está nomeado já o Padre Cláudio José, que atualmente é vigário paroquial, ali na paróquia São Gabriel e Itaim, na vida São Gabriel. Então ele chegará aqui na outra semana, vai começar já a morar, vai passar as coisas para ele. Somos próximos amigos de seminário, então já vamos passando ali as demandas, o dia a dia e os trabalhos para serem continuados. E daí ele então vai encontrar vocês na última semana, estará por aqui. Mas a missa de posse, a apresentação, será no dia 2 de agosto, é uma terça-feira às 19 horas. 19 horas. É para a maior participação de pessoas que vêm de outro local, às vezes, ou até da paróquia, quem trabalha, a gente pode atingir mais pessoas. Então nesse dia, dia 2 de agosto, uma terça, é 19 horas. No final de semana não foi possível, porque o bispo tem uma agenda um pouco apertada, está chegando também, então a demanda é até maior. Então o bispo virá, o Dom Rogério, que fará então a presidência dessa missa. Então vamos rezar por tudo isso, não é? Obrigado. Obrigado.